Olá meus carinhos como estáis eu espero que muito bem eu tô aqui de novo com muita alegria para a gente ter mais um encontro sobre essa língua tão que você pode enamorar-se tanto que esse espanhol vamos tratar do espanhol para o Enem para a vida que vocês consigam escolher entre o inglês e o espanhol não precisa ser exclusão não tá só que no Enem a gente tem que fazer uma escolha né agora para a vida de vocês eu espero que vocês se encandem pelas duas línguas porque elas são fundamentais para agregar conhecimento nesse mundo globalizado não é mesmo e diz para mim uma coisa e aí pesquisaram sobre Rosalia le gustaro la cantante vocês gostaram é muito é fundamental vocês terem interações com essas cantantes com esses artistas para quê para se apaixonar cada vez mais pelo espanhol não é mesmo e façam o mesmo com o inglês eu espero que tenham conseguido também falar um pouco pouco sobre a rotina de vocês pelo menos um para for um parágrafo dizer e professora para mim e professor eles fizeram eu tenho certeza que sim que esses meninos e meninas são nota mil e hoje o que a gente vai ver hoje de interessante dando sequência aos nossos encontros de espanhol vamos olhar aqui na tela então hoje nós vamos é ver sobre interação comunicativa linguagem digital e compreensão auditiva o que esse professor em a gente vai a gente tá no mundo globalizado como eu acabei de falar sobre a cantora e a gente faz um negócio que os nossos pais não faziam que é se comunicar bastante via internet via as redes sociais e quando a gente fala de rede social a gente fala de um mundo globalizado que cinco todos espaços não é ou seja não há muita distância entre aqui e espanha entre aqui e colômbia e vocês podem sim conhecer esses lugares através dessas redes e principalmente interagir socialmente com pessoas as que falam espanhol por isso que esse tema tá aqui na eletiva porque para você entender e compreender a importa compreender a importância do espanhol para se comunicar com o mundo todo e lengua redigital e porque a linguagem ela vai se modificar se eu estou falando pessoalmente com uma pessoa né pessoalmente diferente com você aí eu uso uma linguagem mas eu tô falando ali via whatsapp aí a gente às vezes usa outra linguagem porque existe a linguagem específica do mundo digital e compreensão auditiva também porque compreensão auditiva porque nós vamos fazer uma atividade vamos ver um vídeo e sempre trabalhando lá audição e la oralidade e escrita e é isso vamos começar nossa aula vamos para a tela e pronto vamos aqui professora começando mais um encontro com a professora susana e você que nos escolheu na eletiva fico tão feliz que você tenha nos escolhido e vamos juntos conhecer é agregar conhecimentos né sobre essas línguas tão lindas e maravilhosas então vamos lá identificação de redes sociais redes sociais porque está aí para você fazer o que fazer o que socializar se né ou tem aqui uma definição da wikipedia vamos a gente concorda eu acredito que sim né as redes sociais são estruturas sociais composta de grupos de personas las cuales están conectados por um ou vários tipos de relações ó esse ozinho a gente sabe que é o nosso ou né tales como amistad parentesco ou interesses comunes ou que comparte conosce mentos ou seja a gente está dentro da rede social a gente fica ali e dependendo dos nossos interesses nós vamos sim interagir com pessoas de outros países conhecer investigar cultura tudo com responsabilidade meus carinhos porque quando eu falo de rede social com vocês eu tenho que por obrigação de por obrigação pedi-los que usem mas usem com responsabilidade vamos usar as redes sociais mas não por favor não sejamos vítimas das redes sociais né eu sei que é difícil mas vocês conseguem vamos ser protagonistas inclusive nesse momento o que você pode pode escolher usar de forma adequada tá a continuação te apresentamos informações retiradas de wikipedia sobre algumas delas redes sociais mais conocidas o nele logotipo com a informação que lhe corresponda então aqui tem uma das redes sociais e que eu já andei aqui sabendo que vocês também são muito ligados ao tik tok não é o tik tok que eu fico assim assustadíssima mas é o que acontece o mundo vai né passando e a gente vai ficando ultrapassado mesmo que vocês fazem pesquisa em tik tok pesquisa de assuntos para mim é onde eu faço as pesquisas são no google né tá vendo como a geração vai mudando e a forma inclusive de estudar de pesquisar muda então aqui estão os lobos e vamos ver e ler o que a leitura que vai nos ajudar a agregar vocabulário então aqui é o que meus amores falem para mim é whatsapp né é uma aplicação de mensajeria instantânea para teléfonos inteligentes também conta com versões para computadora propriedade la empresa estadio estadounidense meta então aí é o tal do whatsapp e porque professora pelo whatsapp você pode também conversar e a linguagem do whatsapp se você repara existem uns se você observa né o repara é a marcador linguístico da professora nordestina mas se você observa você vai ver que dentro do whatsapp é uma linguagem digital sim até mesmo português a gente vai muitas vezes diminuindo palavras criando outras palavras porque a gente está dentro de um ambiente virtual né portanto usando uma linguagem mais uma linguagem específica para esse espaço e esse outro aqui o que é em é até o nosso meio de comunicação né afinal vocês assistem as nossas aulas as nossas vídeo aulas utilizando esse suporte é um serviço de redes e médias sociais em líneas estadunidenses com sede em melón parque califórnia sua sitio web foi lançada 4 de fevereiro de 2004 gente sitio quer dizer loja não é então a sua marca foi lançada em 4 de fevereiro de 2004 por favor olhem no materialzinho de vocês e o que vocês tiverem dúvida pergunta para a professora a professora passa para mim e eu respondo ou até mesmo né se você tiver possibilidade de pesquisar para fazer as traduções eu vou traduzindo que eu acho aqui que pode gerar dúvida para vocês tá certo então o que é que é então o que é que é esse serviço de redes e médias sociais e líneas estadunidenses são os é o facebook que em minha opinião facebook já tá caindo um pouco no desuso eu acredito que muitos de vocês nem tem mais facebook porque as redes sociais elas também vão ficando vão tomando esse formato de se tornar antigo e desinteressante para as pessoas minha opinião mas não sei conversa com os colegas de vocês vocês vão fazer uma atividade vocês vão ver e aí você tem facebook ou não agora instagram agora é tiktok quais são as redes que vocês utilizam para comunicar-se com outras pessoas e youtube que a gente estava falando ó fica bem aqui a definição dele um youtube é um produtor e criador de conteúdo audiovisual que usa youtube como sua plataforma de comunicação então vocês aqui já sou eu na profetube porque eu estou nós estamos usando o youtube para fazer o que um conteúdo um conteúdo audiovisual né e assim encurta ó o exemplo encurta a distância entre nós você vai ter acesso a minha aula não é aí onde você está e por fim vamos para o instagram vamos para a definição é uma aplicação em rede social de origem estadunidense estadounidense propriedade de meta foi desenhada originalmente para iphone e a sua vez está disponível para os seus irmãos ipad e ipod com o sistema ios 302 ou superior gente essa parte vocês leram que você viu que eu passei assim né provavelmente vocês sabem até essas definições melhores do que eu mas o que eu compreendi que foi feito pela apple né foi feito para a apple assim para os aparelhos dela a princípio é a princípio de abril de 2012 se publicou na versão para android android ou seja só depois veio para android em 2012 e em 2013 se lançou na versão beta para windows windows e os demais né windows 10 e em 2016 então acaba que você nota que existe um público específico mas foi ganhando o espaço e se estendendo para os outras formas de utilização seguindo a gente viu as redes sociais como eu falei nas redes sociais a gente faz o que usa aquela linguagem mais própria mais adequada para a rede social professora mais adequada a mais adequada sempre não vai ser a formal não professora a mais adequada é aqui é vai preencher as necessidades comunicativas daquele momento ou seja se eu estou dentro de uma situação digital digital não é de uma conversa ali um linguagem digital às vezes fica mais apropriado se eu estou conversando informalmente com um amigo usar uma linguagem informal né por isso que eu digo mais com mais correta agora se eu chego com um amigo meu tá falando no whatsapp e começa a usar uma linguagem muito formal vai soar o que é esquisito né a pessoa diz assim vale a suzona não tá bem não que ela tá com essa linguagem tão formal então assim e o que acontece vocês que falam com estrangeiros né sempre com muita responsabilidade óbvio que conhecem pessoas via internet via redes sociais vocês vão ver que no espanhol também tem os a sua forma a sua linguagem digital né eles vão abreviar também as palavras eles vão ter as gírias também a gente vai ver algumas delas aqui nós vamos iniciar com os termos bem ligados às redes né a postagem ou publicação de trabalho vamos conhecer alguns deles então vamos lá perfil de que usuário eu quero que vocês prestem muita atenção aqui porque vocês vão jogar depois aí no momento protagonista no momento mão na massa e é fundamental que vocês saibam esses termos tá certo vocês vão brincar de dominó e vai tá esses termos vão aparecer e você vai completar com esse conhecimento então presta atenção fica ligado perfil de usuário então se você tivesse que completar descarga professora que isso descarga que se descarga um arquivo ou na foto ou na canção com assim descarregou né descarregou um arquivo no computador uma foto uma canção enviar professora que se envia um momento de computação virtual se envia uma foto um documento uma canção então vocês estão vendo aqui vamos aproveitar para ver a linguagem né ó um uma que é o nosso um uma o artigo indefinido uma foto como é que eu digo uma foto em espanhol uma foto um documento uma canção e mais uma vez uma foto mas aí foi um erro pinchar em um ícone e uma foto que é o nosso printata subir uma canção que é um vai funcionar também como carregar né chatear que isso chatear chatear professora de ficar chateado não tá chatear de conversar então vocês em linguagem digital chatear com os internautas que podem ser os estrangeiros que vocês estão fazendo amizade aí pelas redes sociais e essa daqui que vocês adoram e agora vão saber falar em espanhol compartilhar 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 um arquivo né artigo e uma canção um vídeo que lhe guste você vai compartilhar com um amigo e criar um grupo criar grupo a gente usa bastante criar grupo onde no whatsapp por exemplo vai que você tem um seu grupo aí com seus amigos do mundo todo ou se você não tem ainda em algum momento você terá afinal você tá aqui aprendendo espanhol com a professora patrícia você vai aprender inglês então o mundo fica menor pra você porque você pode começar com todas essas pessoas né então se criar um grupo e agregar um contato lista de contatos então você fez o grupo e você vai colocando que os contatos nesses grupos e forma os grupos e um grupo muito conhecido que a gente forma é o grupo do que whatsapp né um rato por favor ticos um momentinho só pra professora beber um pouquinho de água que eu falo né eu falo demais e lembra daquela linguagem digital que a gente viu lá no começo são as gírias hoje a gente vai ver algumas delas onde a gente já finaliza nossa aula e eu quero que vocês ponham a mão na massa já já mas por enquanto preste atenção aqui então que são as gírias o espanhol é um dos idiomas mais conhecidos e falados ao redor do mundo ok essa informação fato apenas ficando atrás do mandarim do inglês ele é a língua oficial em mais de 20 países a maioria na américa central e na américa do sul e tem características diferentes em cada local veremos isso também considerado um idioma rápido com muitas expressões locais e gírias que aparecem conversas informais igual nosso português do brasil né é comum confundir algumas palavras com português conhecidas como falsas amigas por isso reunimos nesse poste as gírias usadas na espanha na argentina e no méxico olha aqui então por que que tá aqui porque se alguém fala isso aqui com vocês eu lembro que eu conversando com a professora tainá e ela disse assim sabe onde é que eles eles nesse nesse as redes sociais eles se deparam muito com o espanhol só que eles têm que ficar ligados e tem que tomar cuidado aí onde tá aí na dos jogos suzona eles jogam demais online e eles sempre se deparam com isso mas eles têm que ficar atentos em que lá saem umas palavras que não são muito bonitas então não seja não fiquem de bobeira não tem palavra lá que eles soltam para vocês que não não são palavras legais que umas já tá na cara que não é e outras também eles já falam mais é são pessoas né então eles podem tá lhe querendo fazer uma broma uma brincadeira então é como eu sempre digo aqui as redes sociais devem ser usados com muita sabedoria não é então vamos para uma de a espanha vale geralmente é usada para expressar que estamos concordando com alguma coisa ou alguém possui o significado de ok tá bom tudo bem então lá no whatsapp aparece um vale você já sabe vamos a tomar um rugo tradução vamos tomar um suco vale ou seja vamos pode ficar aqui hoje vale tudo bem né ou seja é uma a mesma palavra e o contexto vai dizer qual é o sentido dela mola mola que esse é só de mola na espanha essa gíria é comum entre os jovens para falar sobre alguém ou algo que curtem ou gostam muito então se exerce mola como mola tu camiseta ou seja essa pessoa curtiu muito essa camiseta tio ou tia essa gíria é mais usada para falar de forma coloquial gente o que coloquial hein humm se tem gíria ali a gente já imagina que coloquial é o que informal sobre pessoas mais velhas na maioria das vezes porém na espanha ambos os termos são referentes aos mais jovens tradução evite falar com este tio tradução evite falar com esse menino então não é o tio de tio e tia nossa tá bom as visto aquele aquele a tia tradução você viu aquela menina então tio e tia aqui no brasil a gente usa o tio e tia para pessoas que nem tem parenteses com a gente mas por ser uma pessoa mais velha né ai gente terrivelmente eu sou chamada de tia já por algumas pessoas mais vocês mesmo quando me conta ai tia tia então aqui no brasil e para na espanha a gente já viu que é menino e menina iguaia esse termo é como legal que usamos muitas vezes e é mais comum que falar que alguma coisa é mola então este es un tio guaya já lo verás aí a tradução ele é um cara legal você verá ele é um menino legal um cara legal outra vamos empregar mais uma vez que guaya este coche que legal esse carro tá vendo então nas redes sociais a gente já vai sabendo de algumas dessas traduções badia quer dizer só de badia prof essa gíria pode expressar alegria surpresa e frustração ou identificar um substantivo badia no aprovar aprover el examen nossa eu não passei no exame então aqui o badia tá com uma né uma interjeção nossa né uau né não passei infelizmente badia que pediente mais bonito tradução uau que brinco lindo porque brinco espanhol é pedientes e agora vamos para ó coloquei mafalda aqui ó que vocês a gente tá falando enem aqui vocês vão se deparar bastante com essa personagem aqui que essa menininha muito crítica muito inteligente cheia das ideias né revolucionárias então fica aqui o exemplo dela em argentina e se liga no enem ela possivelmente vai estar lá cheia essa gíria pode ser usada para demonstrar surpresa dirigir-se a alguém ou chamar atenção cheia dá-me las llaves ou seja ei me dá as chaves cheia porque insiste isso ei porque né porque você fez isso porque insiste porque fizeste né então aqui é o nosso cheia o deles na verdade buena onda buena onda é agir usada para falar que uma pessoa é gente boa legal e simpática ou seja é comum para elogiar quem é agradável de se conviver es una buena onda ele é gente boa conheci uma tia muy buena onda conheci uma menina muito gente boa tá vendo que se você não tivesse assistido essa aula e você fosse conversar né com um argentino e ele lá falasse te chamasse aí de tia você nossa será que essa pessoa tá achando que eu sou mais velha a gente já sabe que é uma linguagem coloquial tia né essa garota e agora americanas porque vimos um pouco da argentina espanha ora méxico padre os mexicanos usam essa gira quando querem dizer algo muito legal demonstrando muita surpresa que padre que legal esto es padrissimo ó lembrando que professora tá faltando s e s não não existe s e s em espanhol né não existe essa união esto es padrissimo isso é muito legal no manches essa expressão é utilizada em contextos em que você quer expressar algo parecido com o nosso não brinca mentira ou sério mesmo ó exemplo fuiste a die a la boda no manches você foi ontem a um casamento não brinca então são expressões mais uma para finalizar tchabo ou tchaba quese sou profe é uma gíria muito popular que significa menino mas é utilizada tanto no masculino quanto no feminino quem é aquele tchaba quem é aquela menina este tchabo es muy titoso este menino é muito engraçado e no nosso momento mão na massa hasta la próxima mas aqui vamos pro mão na massa vem aqui comigo na tela agora é com vocês com a professora que tá sempre aí dando suporte ou professor e vocês vão colocar a mão na massa o que vocês vão fazer nesse encontro hoje a gente viu sobre linguagem digital não foi mesmo quando utilizar quando é que é apropriado quais são os termos que um estrangeiro pode chegar pra gente conversando e agora a gente tá mais ligado pode ser no jogo né falamos que nesses joguinhos geralmente eles vem com as palavras meio na apropiadas aí você agora que tá esperto que tá na eletiva sabe que opa meu camarada pega leve e vamos jogar com responsabilidade e também interagir e utilizar a língua espanhola ou língua inglesa com muita responsabilidade responsabilidade nas redes sociais o que vocês vão fazer agora vocês vão iniciar o encontro de vocês fazendo um jogo brincando com joguinho de dominó aí vocês tem um material na folha e vão recortar as peças do dominó e depois vão montar expressões em espanhol quais são essas expressões é por exemplo barra que vocês vão ver o vocabulário vão montar vão brincar se divertir e aprender e depois vão ler para os colegas aí eu consegui formar tal frase em espanhol aí eu consegui formar tal frase em espanhol tá e vão compartilhar esse conhecimento com a linguagem digital que aprenderam hoje vão continuar aprendendo e depois de tudo isso de conversar de usar o protagonismo de exercitar esse conhecimento que pode ser importante para vocês no ENEM vocês vão fazer uma roda de conversa como assim professora aí na folhinha de vocês tá tudo dá tem umas dicas do que vocês podem abordar sobre a linguagem digital e o impacto que tem a presença desses estrangeiros estrangeiros nas redes sociais com vocês se você conversa comumente com estrangeiros se conversa em inglês e espanhol se você conhece alguém que fala espanhol então não conversa só em rede social mas conversa também presencialmente porque a gente sabe que a realidade muitos e sentados em círculo todos vão debater e falar sobre as experiências nesse mundo digital e o estrangeirismo você já passou por alguma situação constrangedora que não sabia o significado você já conseguiu sim se comunicar por mais que sejam línguas diferentes mas são línguas hermanas portanto dá pra gente ir arranhando né só que olha vou te contar uma coisa você tá aqui escolheu a seletiva o que nos deixa muito feliz então a gente quer que você se comunica cada vez melhor agora fica com vocês aí a atividade o protagonismo a boa intenção de aprender essa língua tão maravilhosa de nossos irmãos e nossa também e eu espero receber fotos mensagens e tudo isso que me prove o que eu já imagino que vocês vão fazer e vão se divertir e vão aprender e vão ter mais um conhecimento que essa língua tão lindo espanhol tá bom então até a próxima carinhos um beso em coração e é isso